Então agora a moda é fazer clipe de lacração, beijar homem, beija homem A gente fala do movimento LGBTQIYZ e vamos lacrar Semana passada saiu o clipe do Nego do Borel E eu até nem ia comentar esse clipe bizarro do Nego do Borel Mas saiu agora o tal de clipe da Jojo Tadinho Que é Jojo Marontini, agora ela não é mais Tadinha, ela é Marontini Que lançou o clipe, o nome do clipe é Arrasou o Viado Músicas extremamente profundas, ela sobe, ela desce, ela quica, ela senta Arrasou o Viado, Arrasou o Viado, Arrasou o Viado Me solta e é isso daí que é a música, uma batida tá realmente dançante Mas a música é realmente um lixo, a letra é um lixo E o Nego do Borel tem uma namorada, resolveu se vestir de bicha louca Porque ali é a representação do estereótipo da bicha louca Não estou dizendo aqui dos homossexuais Porque eu tenho amigos homossexuais e eles não são assim Eles são pessoas honradas, trabalhadoras, que não ficam fazendo, sei lá, aquelas loucuras idiotas Porque ficou uma figura caricata, uma figura ridícula naquele clipe do Nego do Borel E daí pra agradar a turminha da lacração ele resolve beijar um homem no clipe Beijo homossexual, pronto O que que aconteceu? Turminha da lacração não gostou Porque faltou representatividade, porque não tem nenhum gay Porque blá blá blá, aquele mimimi todo que a gente já conhece E agora vem Jojo Marontini Jojo Marontini, não é mais Jojo Toddynho, é Jojo Marontini Vem ela lacrando com arraso viado Ai, sinceramente Chamar de viado não era homofobia? Ah não, mas a Jojo Toddynho, Marontoni, sei lá Ela pode, porque ela é lacradora Gente, por favor, agora eu vou falar com quem é homossexual e tá assistindo esse vídeo Por acaso, vocês se sentem representados por aquele picadeiro de circo Que foi feito nesses dois clipes Aquilo ali é uma hipersexualização do gay Porque parece que o gay só serve pra sentar, rebolar e lacrar E viado e ficar fazendo aquelas coisas circenses Foi uma representação circense Você que é gay, que tá assistindo esse vídeo Por acaso, não acha que seria Eu acho, né, mas não sei De repente a pessoa tem uma opinião contrária Mas você não acha que seria muito melhor assim Pegar e fazer uma música Falando, sei lá, sobre como é a vida E que trabalha Fazer uma letra mais bem elaborada Poxa vida, olha a decadência cultural Sabe? Os representantes do movimento gay Os lacradores Ou as pessoas que defendem Ou que são os ícones É... Jojo Que não é mais todinho Mas eu não vou ler de novo Sobrenome dela Vocês sabem de quem eu tô falando Esse tal de Nego do Borel E Pablo Vittar Aqui a gente não tá falando de preconceito contra homossexuais A gente tá falando de pobreza artística mesmo Eu, se fosse gay Ia preferir ser representada pelo Cazuza O Cazuza tinha talento Ele era homossexual E não precisava ficar bancando O mico de circo pra fazer sucesso É o culto à mediocridade Por favor Nego do Borel com aquela roupa Ficou ridículo Ridículo Um retrato caricato da homossexualidade Não é assim que os homossexuais são Muitos homossexuais trabalham E tem as suas vidas sem essa palhaçada toda E também achar que Jojo é linda Que tá linda no clipe Gente, por favor É muito ódio a beleza Querer colocar aquilo lá como bonito É muita falta de senso de estética Achar que aquela morcília embalada é bonita Não é bonito Não é bonito Nem todas as pessoas são bonitas Cada um tem as suas qualidades Por que não explorar as qualidades dela Agora se vestir naquele Eu não tenho nem como definir Aquilo ali não é bonito Nunca vai ser Mas infelizmente Hoje a gente vive numa decadência cultural As pessoas já não raciocinam mais Elas simplesmente seguem o embalo da manada Como animais 24 horas